Boa noite a todos, bem-vindo a mais um Pocket Online da Juventude EBV. Esperamos que todos vocês sejam abençoados e que o Espírito Santo de Deus faça morada em seu coração. Vamos orar agradecendo a Deus por mais esse momento. Senhor, te louvamos, te glorificamos, Senhor. Pedimos que a sua paz esteja sobre nós. Deus, livros-nos de todo o mal. Que essa noite, Pai, venha ser uma noite de restauração, de cura e de libertação. A seu entrego e te peço em nome de Jesus. Amém. Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor Seu louvor Invade o céu A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele fica em silêncio Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor Invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordenar os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erga as suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muita louve 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 Te convido agora a continuar mais este louvor Que você possa abrir a sua boca mesmo Falar com o Senhor Então há um cântico de louvor Falar que Ele é maravilhoso Que tudo que nós vemos aqui É tudo do Senhor E tudo pertence a Ele Toda honra e toda glória E todo louvor pertence a Ele Todo reino Todos os povos Tudo E tudo que tem fôlego louva ao Senhor também Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo Então guarde essa mensagem no seu coração O Senhor está no controle da sua vida, irmão Está no controle da sua vida, minha irmã Deus te abençoe Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer que Tu és o Senhor Teu reino Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Justiça e igualdade bondade 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 fidelidade bondade A Tua igreja te adora A Tua igreja A Tua igreja te adora 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 Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora 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 Boa noite Nós temos falado sobre a mentalidade de um vencedor De um filho de Deus E baseado na palavra do Senhor A Bíblia fala e afirma Categoricamente que nós somos não apenas vencedores Mas mais do que vencedores No palco anterior Nós começamos falando que para você ter uma mentalidade De um vencedor A primeira coisa que você tem que ter em mente É de que você é abençoado Tendo essa consciência Você pode avançar Dentro dos propósitos divinos E assim Caminhar pela vida Em vitória Também falamos Que de acordo com a Bíblia Sagrada Sucesso não está ligado A questão de poder A questão de status A questão de posicionamento Não Sucesso de acordo com a Bíblia Está em você conhecer a Deus E fazê-lo conhecido Então nesse pocket Essa noite Eu gostaria de mostrar A segunda mentalidade De um vencedor Cuja base se encontra Em Efésios Capítulo 6 Versículo 12 Toda pessoa Que tem consciência De que é vencedor Ela sabe Que ela vive Debaixo de uma realidade Que não é terrena A realidade No qual o vencedor Caminha A realidade Pelo qual O vencedor Anda É a realidade Invisível É a realidade Dos céus E diversas passagens Bíblicas Nos mostram Que nós somos Peregrinos na terra Que nós estamos Apenas de passagem Por aqui E que a nossa realidade Ela é espiritual E Efésios 6 12 Diz muito claramente Que a nossa luta Aqui nessa terra Ela não é contra Carne e o sangue Não é contra pessoas Mas é contra Principados e potestades Contra dominadores Do mundo das trevas Contra as forças Espirituais do mal Nas regiões Celestiais Nesse versículo Desse capítulo O apóstolo Paulo Nos mostra Claramente Que existe Uma realidade Que é espiritual E nós cristãos Que somos guiados Pelo Espírito Santo Nós devemos ter Essa consciência De andarmos Na realidade espiritual Sabendo Que o que dita A nossa regra Aqui nessa terra São os princípios Do reino Só que infelizmente Muitos não pensam assim Para alguns A questão A questão do mundo Espiritual Elas não conseguem Acreditar que esse mundo Espiritual existe São os que eu chamo De cristãos ateus São aqueles que Crêem em Deus Crêem em Jesus Mas vivem Como se essa Realidade não existisse E eles definitivamente Acreditam que essa Questão de De um De um De uma realidade Paralela Não é uma verdade Para nós cristãos Mas a Bíblia afirma O contrário Outros dizem Que essa questão De vida espiritual Está ligada A uma mente doentia A uma esquizofrenia espiritual São coisas da cabeça De alguns alucinados De algumas pessoas Perturbadas Que começam a ver Anjos ou demônios De um lado De outro E definitivamente Eles acreditam Que tudo isso É reflexo De apenas uma Doença mental De uma fantasia Outros Começam a tirar Abuso Partem para outro extremo Dizendo o seguinte Não A realidade espiritual Ela é verdadeira E você tem que tomar Cuidado com ela E começa agora Baseado nessa verdade Começa a abusar Da fé das pessoas Que creem piamente Nesse mundo espiritual Mas não conseguem Discernir Mas o que a Bíblia diz Sobre essa realidade espiritual Por que ela é vital Para a minha vida De sucesso Aqui nessa terra Primeiramente A Bíblia diz Que é uma realidade Pelo qual eu devo Pautar a minha vida Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Disse Jesus Ou seja Quando eu tenho Consciência Desse reino espiritual Desse reino de Deus Que ele é mais palpável Do que esse microfone Que eu estou falando aqui Eu começo a entender Que Deus Ele tem regras próprias Deus tem caminhos próprios Que não são visíveis Aos olhos Nem perceptíveis Aos sentidos Mas que está lá E aí Isso me leva A segunda reflexão Porque o mundo espiritual Ele só pode ser experimentado Só pode ser sentido Se podemos falar assim Pela fé A Bíblia o tempo todo Fala que o justo Viverá da fé A Bíblia fala o tempo todo Que o justo Ele anda em fé E é pela fé Que nós conseguimos Tocar o invisível O autor aos hebreus Ele diz que a fé É a certeza das coisas Que não se veem É a realidade É a certeza Da realidade espiritual Que nem sempre É perceptível Aos nossos sentidos Ou a nossa consciência Então o mundo espiritual Ele passa por isso Esse mundo espiritual Também ele é composto De dois opostos De um lado Você tem as luzes De outros Você tem as trevas E a Bíblia deixa muito claro Que os filhos de Deus Que conhecem ao Senhor Fazem parte do reino da luz Nós somos filhos da luz E como filhos da luz Nós temos o poder De influenciar Eu particularmente Nunca vi trevas Vencerem a luz A luz Por mais fraca Que ela seja Por mínima Que ela seja Ela sempre Há de vencer As trevas E é essa a realidade Que Paulo nos coloca Em Efésios 6 Que quando nós lutamos Quando nós batalhamos Nesse mundo espiritual Nós podemos ter A certeza da vitória Até porque A Bíblia fala Que nós somos Mais do que vencedores Mas precisamos Discernir isso aí E também Essa realidade espiritual É uma realidade Soberana A nossa realidade Muitos cristãos Eles vivem ainda Presos A essa materialidade Como se a vida Dele se resumisse A esse mundo E o apóstolo Paulo Orientando os cristãos Da época Ele dizia o seguinte Que o cristão Que pauta sua vida Nas coisas dessa vida Ele é miserável Ele não consegue Enxergar Que o que Deus propõe Que Cristo propõe No seu evangelho Que Deus propõe Dentro de toda a Bíblia É viver Numa realidade Sobrenatural Não fora Do chão Da terra Mas uma realidade Onde você vive Aqui nessa terra Com a cabeça Literalmente Nos princípios Dos céus Então eu quero Passar algumas dicas Para você incorporar Na sua vida E assim poder Interagir melhor Mergulhar melhor Nesse mundo espiritual E a primeira dica É essa Como é que o vencedor Ele vive Essa realidade espiritual A primeira dica É que o vencedor Ele sabe Como se conectar Com esse mundo espiritual Você precisa aprender A se conectar Com esse mundo espiritual E como é que eu me conecto Valter Já que eu não vejo Eu percebo Mas não vejo A oração O jejum A contemplação O isolamento Proposital Para estar com o Senhor A meditação da palavra A contemplação O louvor Tudo isso Nos faz entrar em contato Com esse reino espiritual Como é que anda Sua vida espiritual Sua vida devocional Melhor dizendo Por esses tempos Em tempos de pandemia Você tem conseguido Alimentar-se espiritualmente E você tem conseguido Tocar nesse mundo espiritual Ou está difícil Saiba Como se conectar a Deus E a essa realidade Segundo ponto É que o vencedor Ele consegue perceber A influência desse mundo invisível Na sua realidade aqui Quanto mais nós oramos Mais nós percebemos A influência que o mundo espiritual Tem na nossa realidade A oração é uma ferramenta fantástica E todo aquele que mergulha No mundo de oração Ele consegue perceber Que existe algo muito soberano Muito acima Das nossas regras Das nossas leis Das nossas condutas Aqui nessa terra A oração tem poder De mudar histórias A oração Ela não reconhece limites Ela não reconhece tempo Ela não reconhece impossibilidades A oração Ela nos põe em contato Com o mundo invisível E influencia diretamente Aqui A nossa vida Esses dias Eu estava lembrando De uma experiência Que eu tive Enquanto jovem Novo convertido Estava muito Muito avivado Na fé E eu lembro Que era um dia De um inverno Muito rigoroso Estava muito frio Isso daí Na década de 90 E eu lembro Que eu estava em casa Todo enrolado Em um edredom E de repente Agora em um momento De oração Era uma tarde de domingo No momento de oração Algo começou a me incomodar E nesse momento De oração Eu comecei a lembrar De a irmã Rosa Que morava no bairro próximo Estava chovendo Estava frio Muito frio E eu estava agora Incomodado com a irmã Rosa Que morava no outro bairro Que eu nem sabia Como é que ela estava Mas naquele momento Eu me levantei Prontamente Obedeci a voz do Senhor Ao toque do Espírito Santo Ao toque Ao mandato Dessa realidade invisível Arrumei minha mochila Preparei Umas sacolas Coloquei uns edredons E saí Debaixo da chuva A minha mãe virou pra mim E falou assim Walter, onde você vai? Ela disse Eu não sei, mas Eu vou na direção da casa Da irmã Rosa Porque Deus está me mandando ir lá E eu saí Debaixo da chuva Muita lama E cheguei na casa Da irmã Rosa Bati Ela saiu Uma senhora muito humilde Muito simples Ela era lavadeira Na época Muito humilde mesmo E ela virou pra mim E falou assim Ô irmão Walter O que você está fazendo aqui Nessa chuva menino Entra pra cá Eu disse Irmã Rosa Eu cheguei aqui Não sei porque Eu estava orando Mas Deus mandou Trazer esse edredom Pra senhora Os olhos daquela senhora Se encheram de lágrimas E ela levantou as mãos Pro alto E falou assim Louvado seja o Senhor Que ouviu a oração Da sua serva E não permitiu Que ela fosse dormir Com frio E ela falou assim Walter Eu acabei de orar Horas atrás Pedindo a Deus O edredom Porque eu estou Nesse frio todo Eu estou sem coberta Nenhuma E Deus usou você Pra me trazer esse edredom Olha a realidade espiritual Como nos conecta Olha a realidade espiritual Se tornando visível Naquele No campo Da materialidade Quando o vencedor Ele enxerga Ele entende Que é possível Você tocar o invisível E ser impulsionado Pela oração Ele lança a mão Desse artifício Com muita frequência Outra coisa O vencedor Ele começa a pautar A vida dele Em todos os aspectos Estudos Relacionamentos Ministério Vida Saúde Tudo Ele pauta Pelo reino invisível Ele pauta Por essa realidade espiritual Já não mais vivo eu Disse Paulo Mas Cristo vive em mim E aquela vida Que eu vivo na carne Eu vivo na fé No filho de Deus Ou seja A vida que eu vivo agora Que você deve viver agora Aqui nessa terra Deve ser orientada Por esses padrões eternos Buscai primeiro O reino de Deus Repito E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Ou seja O reino de Deus A realidade espiritual Deve ser A minha prioridade Será que nesses tempos Você tem priorizado Na sua vida Esse reino invisível Será que nesse tempo De pandemia Você tem guiado Os seus sentimentos Os seus pensamentos Por essa realidade Ou você tem se guiado Por seus sentidos Existe um risco E um perigo Muito grande De você orientar A sua fé Pelo que você sente E você Basear Seu sentimento Em apenas emoções Em sensações No primeiro momento Como novo convertido É até interessante Porém Com o passar do tempo Você vai percebendo Que essas sensações Elas já não servem Mais de norte Para nós Na nossa caminhada espiritual Mas a fé Ela começa a falar Mais alto E a fé Ela não depende De sentimento Para se manifestar Ela não depende De sentimento Para ser Pelo simples fato De eu crer Pelo simples fato De eu acreditar Na soberania divina Pelo simples fato De eu acreditar Que eu sou abençoado Como foi falado No pocket passado Eu consigo agora Palmilhar na fé Com toda tranquilidade Do mundo Por onde você Tem andado Espiritualmente falando Sua cabeça Está nessa terra Na materialidade Você tem olhado As circunstâncias Ao seu derredor Ou será que A sua mente Sua fé Sua confiança Está no reino eterno E no rei eterno Para onde você Tem olhado Um hino antigo De uma cantora Evangélica Se eu não me engano Chamada Talita Se eu não me engano Falava assim Eu não olho As circunstâncias Não Eu olho Seu amor Eu não me guio Por vista Alegre Eu vou Ou seja Aquele cristão Que segue a sua vida Pautado Por essa matéria Ele está fadado Ao fracasso Mas um cristão De sucesso Ele só tem sucesso Porque ele sabe Que a sua vida É guiada Por princípios Invisíveis E eternos Porém certeiros Onde está A sua visão espiritual Isso determina Se você tem Ou não A mentalidade De um vencedor Vamos orar Senhor nós te louvamos Pelo teu santo espírito Ó Deus Que uma vez Na cruz do calvário Nos foi legado De forma permanente Ó Deus De uma maneira muito especial Foi selado Em nossos corações E a partir do momento Que nós te aceitamos Ó Deus Esse espírito Ele faz em nós morada E ele nos guia A toda verdade Te louvamos Ó Deus Porque esse espírito Ó Deus Ele não se manifesta Apenas por sentimentos Mas ele se manifesta Ó Deus Pela fé que o Senhor Plantou uma vez Em nossos corações Pois sabemos Que essa fé Que nós temos No Senhor Ela não é produzida Em nós Ela não é produzida Em nosso intelecto Mas ela vem Dos céus Guiada pelo espírito Santo Eu te louvo Pelo teu santo espírito Ó Deus Porque ele nos ensina A andar por realidades Espirituais Ajude-nos Ó Deus A ter intimidade Com teu santo espírito Ajude-nos Ó Deus A mergulhar Cada vez mais E mais Ó Deus Na realidade espiritual Entendendo Que nessa realidade espiritual Nesse mundo paralelo O Senhor é soberano E que não há principado Não há potestade Não há dominador Que venha prevalecer Contra aquele que caminha em fé Ajuda-nos Ó Deus A alcançar Essa plenitude Essa maturidade Ajude-nos Ó Deus A ter essa mentalidade De vencedor Entendendo que se As coisas estão dando errado No campo da materialidade No campo espiritual É o Senhor quem manda É o Senhor que determina Então ó Deus A todos aqueles Que nos assistem Dá a convicção Dá a certeza Que esse cenário De pandemia Pode estar desesperador Mas no reino espiritual Não existe desespero Não existe descontrole Não existe angústia Porque é o Senhor Que está no controle De todas as coisas E assim sendo ó Deus Nós encerramos essa oração Com gratidão Sabendo que o Senhor Está no controle Desse mundo invisível E que esse mundo invisível Que nós tocamos pela oração Como estamos fazendo agora Esse mundo invisível Ele guia a nossa vida Nessa terra Onde nós somos apenas peregrinos Obrigado Senhor Obrigado por essa realidade E obrigado Por nos fazer parte dela Em nome de Jesus Que nós oramos Agradecidos Amém Você é peregrino Nessa terra Eu sou peregrino Um dia nós vamos partir daqui Ou vamos ser levados De acordo com a promessa divina Mas é de seu dever É o meu dever Andarmos Enquanto isso Nesse intervalo Andarmos com os nossos olhos Nos céus Olhemos O invisível Com fé em Deus Deus lhe abençoe Amém 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 Amém